Meu nome é Braulio, sou de Brasília, daqui para o Constrictor Team. Me dá um recado aí, Carlota, tô vindo de longe aí, não vai ter moleza pra tu não, beleza? Brasília 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 Meu nome é Rogério Calota, eu sou da Nordeste Jiu-Jitsu e é o seguinte, eu vim aqui para poder finalizar a luta ou nocautear. Eu sou da Nordeste Jiu. 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 Eu sou da Nordeste Jiu.